Em Sergipe, os consumidores já estão constatando a queda de 10% no preço do quilo da carne suína. Assim como na bovina, comprar os cortes do porco está ficando cada vez mais acessível. Seu Carlos não dispensa a carne suína pelo menos duas vezes na semana, e se o preço estiver em conta, ajuda ainda mais no consumo. Agora, pelo momento, ela está quase ficando a mesma coisa do boi. Certo? Mas é mais saudável e mais um pouco, eu acho. Principalmente a costelinha do porco, né? Isso, o lombinho. Cada dia que se passa, ela vem ganhando mais destaque, pelo preço ou pelo sabor. Ela é gostosa, né? Eu gosto do peito, o acém, a picanha está mais acessível um pouquinho. Neste açougue, o preço da carne suína tem apresentado queda. Segundo o proprietário, a redução foi de cerca de 10%. Tanto na carne, como nos alimentos derivados do porco. Pelas nossas contas, em média, caiu em torno de uns 10% do começo do ano para cá. Que caiu a carne bovina, mas a suína ainda não tinha acontecido isso. Mas agora chegou a dar uma queda, como está acontecendo com a carne bovina. A depender do corte, os preços variam. 33,90 a costela, a costela fresca 24, o perninho 21,99, o longo 29,99 e o filé 28,90. O que pode ter influenciado para a queda do preço da carne suína é a queda do preço também da carne bovina. E quem faz essa relação é o próprio IBGE, que apontou que a carne vermelha apresentou uma redução de 3,87% de janeiro a junho deste ano. Tá bom, tá ótimo o preço, tanto a suína como a bovina, tá ótimo o preço, né? A costela suína, a costela bovina, o preço tá ótimo. Para quem se preocupa com a qualidade da carne, pode ficar despreocupado. A proteína é vista como uma das mais saudáveis e pode ser considerada uma carne magra, quer dizer, sem gordura. Depende muito do corte. Tem cortes, né, da carne suína que são muito mais magros que a carne vermelha. O lombo, por exemplo, a paleta, a bisteca, se for uma bisteca magra, né, se for de um porco magro. A grande questão é que nós gostamos da gordura, que é onde tem mais calorias, né, que é onde afeta mais, não só na carne suína, mas no frango também, na carne bovina. Então, se você pega um corte mais magro, você vai ter uma qualidade melhor, você vai ter uma quantidade de proteína melhor. O nutricionista também esclarece mitos da carne de porco, que por muito tempo foi associada a doenças e infecções. Antigamente, não havia uma fiscalização. Antigamente, as pessoas matavam o porco até no quintal de casa, né, deixavam expostos, não tinha aquela refrigeração necessária para manter a carne em boas condições até a venda para o consumidor final. Então, tinha aquela história de encontrar larvas, de encontrar bicho, né, e isso faz muito mal à saúde, porque você pode estar consumindo algo que pode prejudicar muito a sua saúde. Mas, hoje em dia, a fiscalização é muito grande. Como é que você faz? Procura o que é mais fiscalizado. O que é mais fiscalizado é o que tem mais transparência. Se tem mais transparência, é porque você tem mais qualidade.